A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, que o xalão de Deus esteja inundando os nossos corações, enquanto meditamos na preciosa, viva e eficaz Palavra de Deus. A primeira pregação no Novo Testamento, em Atos 3, onde Pedro fala, citando Joel 2, sobre o derramamento do Espírito. Exatamente o que aconteceu em Atos 2. E se formos ver lá em Joel capítulo 2, mostra que havia um arrependimento sincero, que qualificava um avivamento. Um derramamento do Espírito. A profecia de Joel 2 fala de buscar a Deus com jejuns, com súplicas. Aleluia! Como nós vemos que eles se pegavam firme. Em Jeremias 29,11 diz, vocês irão, me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o seu coração. Essa intensidade era bem percebida na igreja primitiva. Vemos que esses jejuns e súplicas é uma intensidade de, realmente, entrega. Entrega que hoje não se vê. Hoje o que vemos é uma entrega superficial, religiosa, onde as pessoas passam a maioria do tempo distraídas com as coisas do mundo. E o Senhor não encontra espaço para renovar a mente e mudar o coração. Uma entrega superficial produzirá cristãos mornos e sem revelação. Vemos hoje, como a igreja de Laodicea, profetizada, uma igreja morna. Uma igreja no meio do caminho, que se diz cristã, mas que está misturada com o pecado, sem arrependimento. E o pior de tudo é o destemor, ou seja, a pessoa não vê isso como pecado, não aceita a correção e não está realmente se entregando num nível através do qual Deus possa se revelar. Infelizmente, a igreja moderna está muito diferente da igreja primitiva. Até as novas traduções de Bíblia, onde diz essa caça só sai com jejum e oração, tirou a palavra jejum, colocou entre parênteses, dizendo que isso não consta dos antigos originais. Vê se pode uma coisa dessa, amados? Tirando o jejum, nós vemos então que hoje a igreja vê como opcional aquilo que a igreja primitiva via como sobrevivência. Essa entrega tem um nível que realmente o Senhor pode operar, pode trabalhar. O nível de entrega, por exemplo, se um paciente se entrega de forma superficial ao médico, não dá para fazer a cirurgia. Tem que ser uma entrega total, tem que ser uma entrega realmente espontânea e total, para que o médico possa trabalhar ali com liberdade. Agora imagine uma entrega pela metade, uma entrega dividida, onde a pessoa está mais na carne do que no espírito, e realmente acaba se dizendo cristão, mas não tem aquele compromisso. Hoje o que nós vemos é que as pessoas querem o máximo de Deus com o menor nível de entrega possível. Nenhum comprometimento, sabe? Eu quero apenas os benefícios, sem nenhum compromisso. E vemos que isso era totalmente estranho à igreja primitiva. A igreja primitiva colocava o relacionamento com o Senhor, o estar partindo o pão, junto com os irmãos cheios do Espírito Santo, como uma prioridade. Não viam isso como fanatismo, mas de forma moderada eles tinham prazer em estar na casa do Senhor, meditando na palavra do Senhor. Vemos em todo o livro de Atos dos Apóstolos, pessoas como Pedro, como Paulo, que estavam em jejum diante de Deus, o buscando incessantemente. Vemos quantas vitórias há no Antigo e Novo Testamento através de jejum. Vemos como uma nação inteira foi liberta através do jejum de Estere e do seu tio, Mardoqueu. Vemos que através do jejum de Daniel, Deus revelou um principado que estava impedindo a reconstrução de Israel. Veja que Daniel viu pelos livros que já tinha acabado o tempo do cativeiro. Então, aquilo já tinha passado o tempo. E quando ele entrou em jejum, Deus levantou um rei ímpio e enviou Esdras e Nemias para reconstruir a cidade, os muros e o templo. Então, muitas vezes o que acontece é que no nível superficial de entrega, não há condição para o Senhor falar e fazer as devidas transformações. Esse nível superficial de entrega é como se fosse, por exemplo, um namoro, mas não um casamento. Então, o que está acontecendo com a igreja moderna é que ela muitas vezes professa, mas o seu coração está longe. Jesus disse, povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe. Quando vemos a necessidade de resgatarmos uma entrega sincera, de qualidade, não fanática, mas por amor espontaneamente, e resgatarmos essa busca de qualidade. Sei que isso só pela graça, pois hoje vivemos um descomprometimento. Quando as pessoas estão alheias à causa de Deus, até que vão aos cursos para buscar os seus interesses aqui nessa terra. E quando o jejum é apenas para conquistar algo terreno. Não é um jejum espiritual nobre para a causa de Deus, para o trabalhar de Deus na alma, para ter uma comunhão mais profunda com Deus, uma revelação mais profunda com Deus, um compromisso mais profundo com Deus. Então, até mesmo o pedir está contaminado, até mesmo a consagração está contaminada, porque a intenção não é pura. Nós vemos, então, a Bíblia buscar e pôs em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. E muitas vezes as pessoas têm uma vida alheia a Deus, e na hora do apuro financeiro, na saúde, na família, aí entram em jejum por aquela causa que deveria ser colocada em segundo plano, né? Em Lucas 14, 33, que é aquele que não releva tudo. Tudo, em segundo plano, não pode ser discípulo do Senhor. Renunciar a tudo é colocar no segundo plano. Isso é importante? É. Deus quer agir? Quer. Mas em primeiro lugar, a nossa comunhão com o Senhor, as nossas vestes brancas e o azeite transbordando. Quando nós honramos o Senhor, compreendendo o seu propósito e atendendo o seu propósito, que é colocar as coisas espirituais em primeiro lugar, até mesmo na consagração, quando a motivação é pura, a fé brota. E essas coisas serão acrescentadas porque a pessoa terá fé. Mas quando as pessoas colocam o carro na frente dos bois e acaba tendo uma vida religiosa descompromissada, que na hora do apuro, como quisesse apagar o incêndio, agora vou jejuar, né? Mas a pessoa não tem conhecimento de Deus, não tem meditação na palavra de Deus, né? Então, é uma vida totalmente separada de Deus, não tem a mente renovada, ora preocupado com causas seculares. Então, isto é um incenso contaminado. Isto é pedir a coisa secundária como se fosse prioridade e jogar o plano de Deus segundo o plano. Então, é trocar o projeto de Deus pelo nosso com o jejum, ou seja, forçando a coisa. Quantas pessoas que jejumam para que Deus dê aquilo que elas nem sabem se é tempo ou é modo, ou se é a vontade de Deus. Então, esta tentativa de forçar a Deus com o jejum é fazer do jejum uma fonte, quando, na verdade, o jejum é apenas um meio. A fonte é o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário e que nos garante gratuitamente todas as bênçãos. Nós não pagamos com o jejum a bênção. O jejum é o preço que nós pagamos para perceber que somos abençoados. Para romper o véu da carne, o jejum ajuda muito. Vemos que muitas pessoas hoje não conseguem ver o pecado, não conseguem ter uma mente de Cristo, não conseguem andar no Espírito, não têm ânimo para as coisas de Deus, para a palavra de Deus, para o evangelismo, não renunciam ao pecado mundanismo. Então, esse tipo de pessoa, mesmo que se consagre, será com intenções impuras. A Bíblia diz que quando o homem deixa de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Então, quando uma pessoa não está no propósito de Deus, com o coração sincero para a glória de Deus, consagrado ou não consagrado, ele está ali como um animal sem entendimento. É triste, amados, ver no que se transformou o jejum na igreja moderna. Como uma barganha, uma moeda de troca, uma forçação de barra, quando, na verdade, o jejum não compra a bênção, Jesus já pagou e nos dá gratuitamente em Cristo. Isso é comunhão com Deus e percepção. Se tem meditação na palavra, tem oração, tem o desejo de fazer a vontade de Deus, o jejum vai entrar aí como ingrediente importante. Mas se não tem leitura bíblica, não tem comunhão com Deus, não tem viver para a glória de Deus, e entra o jejum, não vai adiantar nada. Porque quando não há profecia, o povo se corrompe. As ovelhas enganadas, elas logo colocam aquilo que é secundário como prioridade. Estão sempre teimando com Deus, e teimar com Deus não é sabedoria. O que vemos é que as pessoas oram pouco, buscam pouco, e quando buscam, sempre priorizando a sua causa, buscando o que é seu, não o que é de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e da igreja atual.